Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CaciuTis E bom galera, hoje nós estamos aqui com a contagem regressiva para o 100k e pra isso eu já vi minha mãe, falei mãe Oi gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de ela ter conseguido 100k Olha aqui galera, a gente tá acompanhando pelo celular também porque a internet tá muito ruim Nossa, faltou só 6 mãe, faltou só 6 Tá contando, tá contando mãe Que maravilha Caraca, faltou só 5, faltou só 5 Que coisa é essa? Tá gravando? Bora mãe, faltou 3, faltou 2 mãe, faltou 2 Falta 2, falta 2, falta 2 Falta 2, falta 2 mãe, meu deus Nossa mãe, faltou 1 Meu deus, meu deus Sai deu, sai deu mãe, sai deu Meu deus Chegou você mil inscritos galera, meu deus Todo mundo, o lugar não tem pra ninguém, que beleza, tô muito feliz, uma coisa maravilhosa Bom galera, chegamos aos 100 mil inscritos, eu queria muito agradecer a todos vocês que me ajudaram, me deram força e me apoiaram pra chegar até aqui Vou preparar um especial bem fera mesmo, então eu fico agolpeando porque vai ser bem da hora Galera, bom, muito obrigada mesmo a todos vocês que me ajudaram, acompanhei o twitter aqui, cara, muita gente me ajudando mesmo e eu tô muito feliz de verdade Você quer falar alguma coisa, mãe? O que que é isso? Tô muito feliz, minha filha Não liguem não, minha mãe é meio doida assim mesmo Beleza gente, eu tô feliz, 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 continue filha, vá, vá, vá Esse é o apoio que eu tenho aqui em casa galera Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem eu trago mais a minha mãe aqui Ela é meio doida assim mesmo, não tem problema não Eu também sou, então é isso aí galera Muito obrigada e até a próxima Fui! Então tchau irmã Fui!